Trocar experiências e apresentar políticas voltadas para o direito das mulheres, além de capacitar gestores para melhorar a rede de atendimento da saúde da mulher. Esse é o objetivo de uma oficina que está sendo realizada em Brasília. Tânia é assessora especial da mulher em Valparaíso, Goiás. Com cerca de 170 mil habitantes, o município do entorno do Distrito Federal conta com atendimento psicológico e social para mulheres vítimas de violência. Um centro de atendimento da saúde da mulher, além de uma delegacia da mulher. Muitas mulheres, na atualidade, elas têm uma vergonha de ir ou para um centro de saúde ou de procurar ajuda onde ela seja atendida por um profissional masculino. E isso a gente tem que quebrar esses tabus. E não é de uma hora para outra, é exatamente com a instituição, com a concretização das políticas públicas voltadas para o atendimento feminino. E para a mulher se empoderar e poder sair desse subjugo da família, sendo sempre o marido quem comanda. Então, assim, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, ela tem que lutar. E para isso ela precisa descapacitar. E a gente serve como um instrumento para essa capacitação. Gestores de municípios com mais de 50 mil habitantes das regiões Norte e Centro-Oeste estão em Brasília para trocar experiências nesta oficina promovida pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, com participação do Ministério da Saúde. A ideia é capacitar os gestores para melhorar a rede de atendimento da saúde da mulher. A gente tem que buscar a qualificação da atenção à prevenção de câncer, a prevenção de câncer de colo de útero, de mama, a prevenção de qualquer outra doença, hipertensão, diabetes. Mas para isso a gente tem que ter o direito de decidir se quer ou não ter filhos. Então a gente vai trabalhar com a questão dos métodos anticoncepcionais, do planejamento reprodutivo. Para isso a gente tem que qualificar e buscar uma atenção de acordo com os direitos das mulheres. A diretora de Políticas para Mulheres de Tocantins diz que o Estado está se reestruturando para atender a mulher. Ela traz o idoso, ela traz o jovem, o adolescente, a criança. Tudo isso são cuidados que a mulher, que a ela cabe. A política precisa ser fortalecida, precisa ser organizada no Estado e é isso que nós estamos fazendo. Estão previstas outras três edições da oficina com os municípios das demais regiões do país.